Os mutirões do HGV acontecem aos sábados, feriados e pontos facultativos. Um esforço para diminuir a fila de espera por cirurgias que se divide em duas. Uma de pessoas cadastradas que aguardam chamamento e outra de pacientes internados. A direção do hospital destaca a quantidade de procedimentos cirúrgicos realizados em 2017. No ano de 2017, só de janeiro a agosto, nós não estamos computando ainda setembro, nós realizamos 34 mutirões e nesses 34 mutirões nós operamos mil pessoas. Significa dizer que se nós não fizéssemos essa força tarefa, nós estaríamos com mil pessoas a mais na fila. Das 20 especialidades médicas disponíveis nos mutirões, uma é recordista em demanda, a ortopedia. Os casos mais comuns são os traumas, fratura provocada por acidente automobilístico, acidente de moto e um número significativo de pacientes idosas, queda da própria altura, que tem fratura do fêmur. Ana Lúcia acompanha a irmã na terceira intervenção, motivada por complicações de um acidente de trânsito. Ela ficou surpresa com o atendimento no feriadão. Sempre no feriado não ia ter cirurgia, né? Quando disseram que ia ser um mutirão, aí eu fiquei feliz, né? Porque agora foi realizada a cirurgia dela.